Marcelo, como a 5W está composta para atuar no mercado tão dinâmico? Nós temos internamente duas células. A célula de serviço, aonde eu atendo três dos principais fabricantes de storage e de backup do mundo, atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a célula de negócios, que aí eu atuo como integrador. O papel do integrador é fazer o diagnóstico da necessidade do cliente, construir a arquitetura da solução, realizar a venda e, finalmente, implementar e, quando necessário, prestar suporte. Mas se a empresa já tem isso funcionando organicamente, para vocês não tem diferença? Não tem diferença. Eu paro na página anterior. E é importante ressaltar um dado. A 5W mantém constantemente treinamento para capacitar tanto equipe técnica quanto equipe comercial, justamente para ela dar conta de tantas mudanças de um mercado tão dinâmico quanto é a tecnologia. E vocês têm três pilares para fazer tudo isso? Exatamente. O número um é Security, que é a parte de segurança lógica. O número dois é o Unified Communications, que é a parte de videoconferência. E, finalmente, o número três é a parte de rede, que é a network. Aqui nós temos uma parceria, Paulo, com a HPE Aruba, muito consistente, de muitos anos. E essa parceria nos permite com que a gente atenda pequenos, médios e grandes clientes. Do governo, do setor financeiro, do varejo, da indústria e assim por diante. Sempre oferecendo soluções de vanguarda. E para falar de inovação e também da parceria da 5Wi, a gente traz aqui e recebe aqui o Peterson Muzelli. Ele é gerente de novos canais da HPE Aruba. Como é que está essa parceria HPE Aruba e 5Wi? Peterson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa parceria é muito próxima mesmo. O canal tem uma importância muito grande dentro do nosso ecossistema. A gente entende o canal como a nossa extensão, da nossa força de vendas. E claro, considerando sempre a fortaleza técnica, já falado aqui pelo Marcelo antes. Então, essa proximidade, essa parceria leva o sucesso da Aruba junto ao mercado. A parceria desafia a HPE Aruba? Em termos de crescimento, ela faz muito bem. A Aruba, como um contexto, a HPE é uma empresa orientada a canais. Então, a parceria traz para a gente novos mercados, traz novos clientes e isso tudo colabora com o crescimento da nossa organização. Mas não é porque o Marcelo está aqui agora, não pode falar a verdade. Como é que é trabalhar com eles no dia a dia? Como é que é? A 5Wi é uma empresa muito fácil de trabalhar. A 5Wi tem uma fortaleza técnica muito grande e uma força de vendas altamente capacitada. Isso faz com que os clientes fiquem muito seguros em fazer negócio com eles. Porque olhando de maneira sistêmica, de começo a fim de um projeto, a 5Wi é altamente capacitada para entregar desde a consultoria até o projeto implementado. A gente chama de turnkey, né? Exatamente. Então, as chaves do ambiente para o cliente, para que ele possa começar a operar com o seu sistema, com a sua força de vendas, o seu ponto de venda, com o que for necessário dentro do negócio dele. Agora eu quero que você passe para quem está nos assistindo o que chegou agora, essa semana, um novo projeto que você pode abrir aqui. Chegou uma ferramenta nova, vocês estão com alguma coisa nova para o mercado. Dá só uma pitadinha, um gostinho do que está aí borbulhando. Com certeza. A Aruba, ela tem muita novidade, né? A gente pode se dizer algumas coisas já divulgadas e é interessante que os clientes vão consultar isso, né? A gente pode falar, por exemplo, o aeroporto do Galeão, que é um case muito grande implementado por nós, no qual a gente consegue fazer uma interação com o público, né? Através de ferramentas do varejo, né? A gente chama de mobile engagement. Consiste na colocação de beacons dentro do ambiente, uma carga de software com inteligência e uma app no smartphone para que o público que esteja passando possa se situar e localiza, por exemplo, onde é o estacionamento, onde ele pode comer um lanche, onde é o portão de voo dele e ali ele pode também receber promoções. Então, essas ferramentas, elas são poderosíssimas na força de vendas hoje do varejo. Então, isso traz muita inovação. Peterson, já que você falou de grandes aglomerações, hoje em dia, eu, por exemplo, quando vejo uma rede Wi-Fi, tenho a preocupação da segurança. Como é que a Aruba atua nisso? Então, uma boa pergunta, Paulo. A Aruba tem uma plataforma de segurança, que é o ClearPass, que provê essa segurança para aquele usuário. Estou acessando, será que meus dados estão sendo interceptados? Vulneráveis? Vulneráveis. Então, o ClearPass protege tudo isso. Seja no contexto móvel ou no contexto cabeado, a gente garante uma segurança em nível máximo, para que esse consumidor, esse ambiente móvel, possa estar seguro em todos os sentidos. Gente, o papo está muito bom, mas o Momento T.I. fica por aqui. Estive com o Marcelo Roca, diretor de vendas e marketing da 5W. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paulo. E com o Peterson Muzelli, que é gerente de novos canais da HPE Aruba, ou somente para os amigos Aruba, não é isso? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.